E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, deixa lá e compartilha aí, mano, nesse vídeo que eu vou falar aí do novo item aí, que chegou aí no Roblox, tá? É um evento aí que vai tá acontecendo junto com o Blox Award, né? Eu acho que eles que vão, eles vão cantar alguma música, né? Eu não sei direito como que vai ser, porque, mano, o Roblox, ele tá deixando as coisas bem, os eventos bem anônimos, né? Porque o da Egg Hunt a gente só sabe um Egg que foi vazado, o resto a gente não sabe nada, mas esse daqui é o item, tá? Eu vou deixar o link aí do item para vocês estarem pegando, então esse daqui é o item, esses daqui, ó, são todos os itens aqui, só que eles são de Roblox, tá? Não são todos esses aqui, né? Tem alguns aqui que é de outros eventos que aconteceu aí, eles colocaram aqui no catálogo e algum da UGC. Também tem uns emotes aqui, se você quiser aí usar os emotes, eu não sei que horas você vai tá vendo esse vídeo, mas eu vou deixar os emotes para você testar aqui no meu jogo, eu também vou deixar o meu jogo aí para vocês estarem testando, tá? Mas esse aí é o vídeo, é só para mim tá falando aí desse novo item aí, desse novo evento aí, que não é um evento, mas é isso aí, fiquem com Deus e valeu! Tchau!